É paixão, o vaqueiro também chora, viu? Éric Lima falando de amor Já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou de estar com saudades Quanta falsidade Vê se aprende a mente Hoje sem você juro que é tão difícil Mas brincar de amor desse jogo eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farra bebedeira Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem nunca é sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem nunca é sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou de estar com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mente Hoje sem você juro que é tão difícil Mas brincar de amor não dá desse jogo eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farra bebedeira Eita amor covarde Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem nunca é sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem nunca é sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Igual ao meu Igual ao meu Igual ao meu Ah, 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 ah